Estamos de volta com o RIC Notícias, um caminhão carregado com aveia, escondia uma carga de um milhão de reais. A apreensão foi hoje cedo. Camila Andrade, o que tinha no meio dessa carga, viu? Maconha escola, e não era pouca não, viu? Mais de uma tonelada, 1.200 quilos de droga. Essa apreensão, como você disse, aconteceu no fim da manhã de hoje, por volta das 10 horas, em Irati, na região centro-sul aqui do estado. Assim que foram abordados, o motorista e o passageiro desse caminhão fugiram. E aí, é claro, os policiais foram vistoriar o caminhão e embaixo das sacas, ali dos sacos de aveia, encontraram 50 fardos de maconha. A carga, como você falou, está avaliada em um milhão de reais. E olha só, apesar desses ocupantes terem conseguido fugir e até agora não terem sido localizados, eles deixaram sabe o que para trás, escola? Os documentos pessoais, por isso, já foram identificados e agora a polícia segue com as investigações. Eu volto com você. Obrigado, Camila. Bom descanso.